Tropa no sapiã Faz a rodinha em volta da Pab Tô pardo, tó pardo, faz a rodinha em volta da papi Tô pardo, sabia Tô pardo, tó pardo Hoje vem com o menino do dança O maru é fã Tô pardo, tó pardo Tô pardo, tó pardo Tô pardo, tó pardo Tâta isso todo qualquer Tua vida porra Trapalos Trapalos sabia Faz a rodinha e volta me Trapalos 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 upp E volta pra mim Topa no Sabiaga Topa no Sabiaga Topa no Sabiaga Topa no Sabiaga Hoje vem com o menino do Dança Dança Vai 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 Topa no Sabiaga 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 Tchau, 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 tchau!